Acorda, nojento! Acorde! Acorde, nojento! Crião! Acorde! O que é? Pra pedir inscrito, peça inscrito e peça like nesse vídeo, já! Se inscreva lá, meu povo, pra essa mulher parar de me preocupar! Ah, peça direito o postadinho mesmo! Meu povo! Se inscreva lá, pra essa mulher parar de me preocupar! E aperta o like pra esse menino não trabalhar! Se inscreva! Coisa de Pobre As coisas estavam muito difíceis, após não botaram eu pra fora da empresa Difícil pra você, querida! Eu sou empresária! Cadê? O meu nome da empresa é uma empresa muito bom! O quê? Não, eu tô com medo, realmente! Eu não vendi nada ainda! É aqui em casa mesmo! Qual é a sua empresa? Você vai ver! Quer ver? Mandei fazer a placa na gráfica! Aham! Quer ver? Quer! Olhem! O que é? Vem aqui! Cadê a minha placa? Tá lá mesmo! Vai buscar! Vai pegar! Vai! Vai! Eu quero só ver essa empresa! O quê? Olha aí! Pede! Ah! Emprega aí! Agora pega um canto que der pro povo ver! Viu! Viu? Quer provar um? Quer! Quer dar um chupim? Raleu, Linho! Coisa de Pobre E aí! Passa já pra lá! Vai! Uns, dois! Vai! Passa! Chega! Chega! Passa! Passa já pra lá! Vai! Para! Me respeita, rapaz! Os cachorros lhe atendam! Imagina esse menino velho! O quê que é? Olha aí! O dia todinho é assim, Jurema! Faz nada da vida! Mulher! Você não tá muito grande! Bota isso pra trabalhar! Tá com vagabundo! Ei! Também não respeita! Olha! Você respeita o vagabundo meu filho, viu? Você respeita! Não! Não é não! Você não viu não que o dia que trabalhou não foi demitido o bichinho, rapaz? Tá aí curtindo aí! Bichinho! Ele tá muito preocupado que foi demitido! Tá no segundo, minha filha! Segundo de emprego! Jurema! Ele trabalhou já em três grandes empresas de telefonia desse país! Foi? Foi! Você não lembra não? Chipe da DIN! Da Clara e da Viva! Com 8 créditos e 10 de banho! Chipe da DIN! Da Clara e da Viva! Com 8 créditos e 10 de banho! Bora! Comprar um chipzinho! Vai querer um? Vai lá! Cadê a DIN! Vai querer um? Valeu! Chip da DIN! Da Clara e da Viva! Com 8 créditos e 10 de banho! Bora moça! Comprar chip! É! Jurema! Bem lembrado! Ah! O seu filho é trabalhador! Mas porque ele trabalhou um ano vai passar o resto da vida para lá! Coisa de pobre! Se a mulher depois que compra os violões só dorme remeiro! Ah! Ah! Ah, Pai! Ah! Ah! Quem é que tá me aperrindo três horas da manhã, hein? Ah! 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 Não, mano! Olê! Vá lá fora, vá! Vê quem está me chamando 3 horas da manhã, viu? Quem é? Acenda a luz então e manda entrar. É eu, Maria. Eu vim para você me dar uma ajuda, mulher. O que foi, mulher? Eu inventei de vender um negócio novo. É? É o quê? Agora precisa vir 3 horas da manhã para casa ali. Não, para vender, né? A gente não tem esse alado. Me ajuda, mulher. Não precisa nem saber. Eita, jurema! É 15 dias para chegar. Quando chega, ainda dão mais 10 dias. Para pagar. Se você passar dos 10 dias, aí você me lasca ou eu te lasco? Eu vou escolher, viu? Coisa de pobre! A via, diabo! Venha! Ah, Maria, me deu um outro conselho. É de quê? Goiaba! Vamos amunçar o quê? Isso aí, chupa! Eita, Maria! A Maria está agulosa mesmo! Tchau, tchau! Obrigado.